Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o David Oliveira e tá começando mais um Dropsys Seguinte pessoal, hoje a gente vai falar aí de um anime chamado Summertime Rendering Eu sempre venho aqui dar dicas aqui no Dropsys, né? Vocês já sabem como é que funciona Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse carinha aí Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like que vocês ajudam muito o meu trabalho Beleza pessoal? Muito agradecido Bom pessoal, esse é um anime baseado em um mangá de Yasuke Tanaka Ele é um anime que estreou aí em 2022 na temporada de Primavera Eu não sei se vocês sabem, mas todos os animes são lançados aí por temporadas Essas temporadas são relacionadas às estações do ano Então a gente tem a temporada de verão, temporada de primavera, temporada de inverno E assim por diante, certo pessoal? Então basicamente esse é um anime que é da temporada passada Ele é da temporada de primavera Mas eu resolvi falar um pouquinho sobre ele hoje O estúdio é o OLM, o Oriental Light and Magic Esse estúdio que tem esse nome por conta da Industrial Light and Magic Essa indústria americana aí, né? Na direção a gente tem Ayumi Watanabe Ele é responsável por Major Second, Comic and Communicated A gente tem esse carinha aí como diretor É um diretor competente, né? No roteiro a gente tem Hiroshi Seiko Também aí responsável por algumas obras bem interessantes Attack on Titan, Terror e Resonance E Seraph of the End É um anime que eu gostei bastante Depois eu vou falar aqui um pouco sobre ele É... não cheguei a ler o mangá Não sei nem se existe aí o mangá Mas eu tava gostando bastante do anime Não sei se ele chegou já no final Se ele vai ter alguma sequência Depois se eu souber de alguma coisa Eu trago aqui pra vocês A Jiroshi Inpei é um garoto que perde os pais logo cedo Vai morar com uma família adotiva A família Kofune Aonde ele ganha aí duas irmãs É... quando ele fica mais velho Ele sai da... da ilha onde ele morava junto com essa sua família nova, né? E vai pra Tóquio Vai estudar e morar em Tóquio Ele só volta pra ilha por conta de um acidente trágico que aconteceu com a irmã dele A Ushio Kofune que acaba morrendo afogada, né? Um... um trágico acidente mesmo Ela acaba morrendo afogada Ele volta pro funeral E aí ele começa a perceber que na verdade a morte dela não foi tão acidental assim Que existe aí todo um mistério por trás da morte dela E começam a acontecer coisas extremamente bizarras aí na ilha Então, gente, basicamente eu tô curtindo muito a história, né? Eu assisti até o episódio 13, se eu não me engano Até agora tá me pegando o anime Ele é bem interessante Então eu acho que vocês vão gostar também A história é bem montada, bem feitinha Eu acho que são 25 episódios E meio que vai completar o mangá aí toda a história Então vale a pena aí a gente perder um tempinho E assistir porque ela realmente é muito boa A animação é competente, né? O estúdio, ele tem grandes nomes, né? E também é responsável aí por várias coisas importantes Os mais recentes, se eu não me engano, aí desse estúdio É o Lovell Play Comikent Communicated, né? Dois, se eu não me engano Acho que são os mais recentes aí É a mesma equipe que tá produzindo aí Summertime Henry Então eu acho que existe essa competência aí Por trazer a animação bem interessante E o anime, ele é bonito Dá pra você assistir tranquilamente As cenas de ação são bem feitas, né? Eu nem pensava que ia ter cenas de ação Por ser um anime aí que tem todo... É um thriller, né? Então tem todo um mistério Vai rolando um mistério aí toda a série Vão aparecendo coisas realmente bizarras Porque apesar desse mistério todo A gente tem ali um pouco de sobrenatural no meio Então a gente vai ter um pouco essa pegada E que eu gostei muito Essa é a dica do Drops dessa semana, né? É um programa curtinho, como eu já tinha falado pra vocês E é isso aí, beleza? Vão lá assistir E depois eu vou fazer um episódio completo Sobre Summertime Henry Que eu tô gostando bastante Beleza, pessoal? Então eu chego aqui no final Eu peço aí que vocês se inscrevam no canal Deixem o like aí no vídeo Não esqueçam também de acessar o www.cacholanerd.com.br Lá vocês vão ter mais conteúdos aí E também acessem as nossas redes sociais E o nosso podcast Que logo teremos mais episódios Formação de equipe Coisas maravilhosas aí Estão pra acontecer Então deem uma acessada lá Nos sigam lá no Spotify também E isso vai ajudar muito a gente, tá? Então, por favor Eu vou pedir esse favorzinho aí pra vocês Tá bom? E é isso, galera Eu fico por aqui E até a próxima!